Olá, meu nome é Marina, eu trabalho aqui no UMF Rural e hoje eu vim responder uma seguidora que pediu indicações de plantas para locais com sombra. Pega o papel e a caneta e anota suas sugestões. Columéias, Calatéias, Jiboia, Brincos de Princesa, Antúrio, Costela de Adão, Espada de São Jorge, Pacová, Renda Portuguesa, Orquídeas, Flor de Maio, Jasmine Carolina, Colar de Pérolas, Flor de Cera, Peperômia, Zamiocuca, Café de Salão, Maria Sem Vergonha, Maranta e Joia da Amazônia. E você, tem alguma pergunta? Manda pra cá que a gente responde. Manda pra cá que a gente responde.